E a... Boa noite, Cassiano. Boa noite. A Zemp está perdendo a compra do Outback para um outro concorrente. Acha que isso pode impactar de alguma forma a cotação atual? Abraço. Então, qualquer coisa que faça... Assim, o preço do ativo é oferta e demanda do mercado. Qualquer coisa que afete oferta e demanda, que nada mais é do que a tomada de decisão de terceiros, qualquer coisa que afete aquilo pode afetar o preço do ativo. Então, se o CEO tropeçar e bater o dedinho do pé e a galera achar que isso é sinal de que ele estava distraído e que ele não está prestando atenção na operação, ponto. Pode afetar o preço. Então, a ideia de querer prever o que pode afetar o preço não faz muito sentido. Por isso que eu falo inúmeras vezes aqui, certo? O que interessa é a tese de investimento, não o preço do ativo. O preço do ativo não é a operação da empresa. De modo que sim, pode afetar. Eu não vejo o Outback como competidor direto de nenhuma das operações do Burger King. Não acho que perdeu por um competidor. O que aconteceu ali, pelo que a gente tem de informação até agora, é que aparentemente na disputa, a 20, o fundo 20, acho que é o 20, está na frente. Pagou um preço melhor ali. Quer dizer, está mais competitivo na disputa pela operação. Eu cuidaria com a ideia de que ganhou, de que ele venceu, porque o fato do Mubadala, que tem vindo bem agressivo nas operações, não tem interesse em comprar coisa, pode indicar que não tinha condições de avançar mais do que aquilo, ou pode indicar que o preço ali saiu do caminho, certo? Você tem casos e mais casos de operações que pagam excessivamente por uma outra operação, e a coisa fica difícil de se manter ou de se levar para frente e de justificar aquele preço pago pela operação. O Outback não é uma operação que está negativa, que está ruim. Então, imagino que eles devem ter para vencer ali, para chegar na frente desse processo. Deve-se ter pago mais, com certeza se pagou mais do que os competidores. A questão é se aquilo ali vale a pena ou não. E aí outros 500 é uma avaliação que tem que ser feita com o passar do tempo de ver ali, como é que isso vai reagir após o 2020, acho, comprar essa operação. Então, assim, eu acho ótimo toda vez que a operação que eu estou comprando não faz, não estica mais do que deveria, não dá um passo maior do que a perna, certo? Então, assim, acho pouco precipitado dizer que ganhou, que perdeu. Com relação a não ter o Outback, do Outback para outra operação, muda zero para a gente, certo? O Outback já roda no Brasil, ele vai continuar rodando igual, a única diferença é que muda quem é o controlador. É só isso que muda. A operação continua a mesma, a empresa continua a mesma, a mesma não acho que provavelmente tem competição. A gente está falando de Burger King e Outback, não vejo competição. Popeye e Outback, não vejo competição, certo? Se entrar o Subway, menos ainda, certo? Não vejo competição nenhuma com o Subway. Starbucks também não vejo como competidor do Outback. Então, assim, começa que a gente não está nem no mesmo filão, nem no mesmo ramo, nem no mesmo segmento ali, certo? De competitividade. Então, assim, essa parte já não deveria causar nenhum efeito. Segundo ponto, a operação já opera no Brasil e não é como se o novo, como se trocar o controlador fosse alterar completamente, vai mudar tudo da operação do dia para a noite. Isso não existe, certo? É uma operação de grande porte, mesmo que eles, ah, eles vão vir, virão e vão fazer mais investimentos. É todo um processo, não existe garantia de que loja vai, de que novo restaurante aberto vai dar certo, não existe garantia de que vai para frente, não existe garantia de nada disso, certo? Então, assim, não tem segurança nenhuma de que entrou um novo controlador e ele vai fazer investimentos e aquilo ali vai, de fato, vingar. E eu, por último ali da gente não ter ganho, não ter ido para frente ali, um badala, na verdade, não sei se é nem com o exemplo especificamente, mas um badala não ter ido para frente na negociação do outback, pode querer dizer que o 20 era mais competitivo e pode querer dizer que ele pagou mais do que a gente estava disposto a pagar. Eu não quero nenhuma operação que eu tenho que pagar mais do que saudável para a empresa. Então, assim, se não foi levada a cabo ali porque a gente não estava disposto a competir no preço que o outro fundo estava disposto a pagar, eu vejo como interessante. Eu não quero que a operação saia fazendo coisa que ela não acha que aguenta. Se é para eu botar para dentro da Zempre, para levar a operação para o fundo, para fundar a operação, para virar uma âncora na operação, eu prefiro que não tenha. Mas tudo pode fazer efeito na cotação. Dor de barriga do investidor pode afetar a cotação, certo? Ele acorda amamorado, vende tudo e vai para o Caribe, ponto. Vai ser uma força negativa de venda.